Como desenhar um olho realista com lápis de cor? Primeiramente, eu inicio com lápis preto, fazendo a íris. Aqui eu fiz bem escuro, porque essa imagem específica, o olho tava bem preto. Aí depois eu fiz uns brilhos com a borracha elétrica e com a caneta posca. Logo em seguida, eu fui trabalhando nas bordas, com lápis preto e com alguns tons de pele. Pra fazer a parte branca do olho, eu utilizei alguns tons de cinza e um branco passando com mais pressão pra mesclar. E logo em seguida, eu fui trabalhando a pele, utilizando sépia, marrom, bordô e alguns tons de rosa. Trabalhando camada por camada, tentando deixar o mais homogêneo possível. E depois eu finalizei fazendo cílios com lápis preto com a ponta bem afiada. Bom, se você quiser aprender mais a fundo, clica lá no link da Bill e venha ser meu aluno. Fui!